Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! E aí? Olá, Matheusinho! Tudo bem? Tudo ótimo! Estou bem feliz de estar aqui no seu canal. Eu também. Galera, o negócio é o seguinte. O vídeo de hoje, eu e meu mozão vamos fazer o seguinte. Vai ser tente não rir. Já sabe, Rafa. Aí o vídeo de hoje vai ser assim, ó. Eu vou colocar água na minha boca e você vai ter que tentar fazer o rir. E vice-versa. Tá. Se eu ganhar, eu te dou um beijo. Se você ganhar, você me dá um beijo. Não vai ter isso, Matheusinho. Essa parte do beijo não vai ter. Não vai ser tímido nas câmeras. A gente já conversou sobre isso. Então, vamos ver quem começa. Não, Matheus, deu três ímpar. Eu ganhei, eu começo. Sabe quantos segundos? Eu preciso saber quantos segundos. Quinze? Quinze, quinze. Quinze. Vai, força, mozão. Você ganha. Três. Você consegue, mozão? Vai. Vai. Para, por favor. Ai, meu Deus. Eu quero rir. Eu não consegui rir. Para, por favor, rir. Ganhei. Gente, Matheus chegou a chorar. É muito engraçado. Valeu essas caretas. Vai. Ai, meu Deus. Qual a pena a sua opinião? Eu ganhei. Eu não vou... Eu não voltei em mim, Matheus. Eu tô com medo, seu filho. Que filho da puta. Eu tô com medo. Tá. Que filho da puta. Que filho da puta, Matheus. Que merda. Você viu que é muito engraçado! Caralho, Matheus! Eu sabia, era só o que ele queria. Calma aí, aquela não valeu. Não, agora eu vou fazer sério, não valeu, vai. Por favor, tava muito engraçado, Rafa. Pode ser, eu não vou rir agora, eu juro, eu juro. Vai. Pra lá, Matheus! Matheus, você perde muito fácil! Cara, minha sorte, minha sorte é que você ri fácil. Por quê? É a coisa do peixe, não é, Matheus? Sua vez. Inês Brasil. Você lembra de nós dois paqueirando lá no Piauí? Você lembra assim, mozão? Eu perdi, eu perdi. Ele perdeu, viu? Eu gosto do mozão, ele é sincero. Um a um. Meu Deus, não. Então vai. Eu não vou ver, eu não vou ver. Matheus, Matheuszinho. Matheus, Matheuszinho. Ai, que bom. Matheuszinho. Matheuszinho. Matheus. Que bom. Matheuszinho. Por que que você fala, Matheuszinho? Não, eu tenho mais uma aqui pra fazer você rir fácil. Eu vou fazer você rir agora, quer ver? Não, eu tenho uma pra fazer você rir fácil. Rafa Dias. Vamos lá. O que você prefere? Me dar um beijo? Ou beijar um... O... sabe que é o paqueirando? Você lembra o escândalo que eu fiz? Como não, Rafa? Acabou? Acabou? Eu vou ganhar, Matheus. Mas eu já ganhei. Não. Eu não ri duas e você já riu duas. Não. Vai pra tarde. Só riu uma. Matheuszinho, me diz uma coisa. É porque é que a imagem do seu WhatsApp é aquele cachorrinho fofo. Você é meio fofo. Perdeu. Perdeu. Perdeu, Matheus. Perdeu. Tá tudo provado. Perdeu. Perdeu, Matheus. Perdeu, Matheus. Não, eu não ri, gente. Não, você riu. A voz do povo é a voz de Deus. Riu. Riu. Vitor. Vitor. Riu, né, Maria? Não, não. Não foi. Pode ser meio ponto? Meio ponto. Meio ponto. Galerinha, agora vai ser o desempate, ó. Já deixa aí o seu like, cutuca, comenta, compartilha, vai no canal do Rafa. Isso. Se inscreve lá. Vai lá. Chama canal de um só, sei lá. Programa de um cara só. E aí, vamos lá. E agora a última. Pode ir? Pode. Quem? Meu Deus. Tá, minha ideia é a última. Ganha e perde o quê, Matheus? É, tu já sabe. Vai, eu vou ter outra. Você começa. Eu faço. Não, vai, você também. Foi. Foi. Ah, Matheusinho. Matheus. Matheus. Você tem um riso frouxo. Matheus. Você tava aqui, ó, se esfregando a parede. Foi, Matheus. Ai, que bosta. Tá, empatou. Embora, vai. Tá, meu link. Vai lá. Rafa, pode vir aqui pra frente. Ah. Ah. Quem vai beijar o moção na frente de todo mundo? Ai, que saudade. Que troca doce, Rafa. Nossa. Você engoliu. Deixa eu ver. Não, você tem ganho. Para. Viu como eu engoli? Quem ganhou? Quem ganhou, Matheus? Não vai ter beijo. Quem ganhou? Eu ganhei? Rafa. Eu ganhei. Rafa, eu ganhei. Não, você roubou, né, Rafa? Eu roubei. Roubou, não roubou? Não engoli, gente. Eu cuspi isso daqui. Você roubou. Não roubei, Matheus. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Matheus. Já a gente se beija, tá? Tá bom, Matheus. Um, dois, três e... Tchau, Matheus.